Esqueça tudo o que você sabe sobre a mitologia grega. O Orfismo, que é um culto dentro da própria mitologia, conta as histórias de uma maneira completamente diferente do que conhecemos. Se você acha os eus comuns muito fortes, é porque você não viu a versão dele no Orfismo, onde ele se torna o próprio universo. Ficou interessado? Então vem comigo que eu vou te contar a história que você nunca aprendeu sobre a mitologia grega. Se você for novo no canal, se inscreve aí e deixa o seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão Valeu, que tá aí embaixo, em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. E lembrando vocês que as fontes que eu utilizei para fazer o vídeo vão estar na descrição. Orfismo, de uma maneira bem resumida, seria um culto específico dentro da própria mitologia grega, que focava em Orfeu. Aquele mesmo Orfeu, que era um herói grego que teria descido até o submundo para salvar a sua esposa, que a alma estava presa dentro do Hades. Essa descida até o submundo deu um cargo grande para Orfeu na antiga religião grega, e também na escatologia, sendo ele o fundador dos mistérios órficos. Assunto esse que tem sido objeto da maioria dos estudos sobre o Orfismo, desde o início do século XIX até agora. Tem uma coisa que vocês precisam ter noção quando se trata de Orfismo. Para a gente aqui, hoje em dia, a gente vê o Orfeu como se fosse um personagem mitológico, que possivelmente não existiu. Entretanto, para o pessoal do culto, o Orfeu realmente existiu, sendo um personagem histórico e não mitológico, sacou? As primeiras aparições do Orfismo são fáceis de explicar. Ela era descrita como uma religião na descrição mais comum da palavra. Ela ficava na periferia dos cultos mais normais, digamos assim, mais comuns das cidades gregas. Os seguidores do Orfismo, ou os órficos, acreditavam na imortalidade da alma, que em si era marcada por um pecado original. E essa marca só poderia ser retirada através do modo de vida órfico, que envolve muita coisa, como por exemplo, ser vegetariano. E com isso, você pararia o ciclo de reencarnação e alcançaria a tão sonhada pós-vida. Mas antes de continuar, bora ver a história do Orfeu, que fez ele alcançar um tamanho tão grande, que ele criou um culto próprio. Na mitologia grega, Orfeu era um poeta e músico que tocava tão bem, que os animais, as plantas, as rochas, as árvores, enfim, toda a natureza parava o que estava fazendo e começava a dançar as suas músicas quando ele tocava. Orfeu era filho de Apolo com Calíope, que era a musa da poesia. Inclusive, foi de Apolo que Orfeu recebeu o primeiro presente que ele carregaria para toda a sua vida, que era uma lira. Orfeu fez parte do grupo do Jazão e os Argonautas, e usou a sua música várias vezes para deixar as missões bem mais fáceis. Por exemplo, ele tocou a sua música quando o mar estava agitado e acalmou as águas com a sua maneira de tocar. Ele salvou toda a tripulação quando estavam sendo atacados por sereias, tocando tão alto a sua música que isso encobriu o canto delas, e já aportou uma briga entre os próprios membros dos Argonautas. Mas um certo dia, Orfeu se apaixonou por uma ninfa chamada Eurídice. Mas infelizmente, logo após o casamento dos dois, uma catástrofe aconteceu. A sua mulher foi picada por uma cobra e acabou morrendo. Mas Orfeu não aceitou tão fácil assim a morte dela. Ele deixou de cantar e tocar música por um bom tempo, até que uma hora ele decidiu que desceria para o submundo por conta própria para encontrar com Eurídice. O modo que ele tocava a lira e cantou Caronte, que era o macabro barqueiro que levava as almas para o submundo através do rio Stige. O Caronte aceitou levar Orfeu, mesmo ele ainda estando vivo. Quando chegou nos portões, lá estava Cérbero, o cão de guarda de Hades. E mais uma vez a música de Orfeu ajudou muito. Ele domou o cão usando a sua lira. Quando chegou em Hades e Perséfone, que era um rei e a rainha do submundo, ele conseguiu até mesmo conquistar os dois com a sua melodia. Quando contou o que foi fazer ali, o Hades não concordou em devolver a sua esposa. Entretanto, com a ajuda de Perséfone, ele conseguiu fazer o Hades mudar de ideia. Então ele poderia finalmente levar a alma de Eurídice de volta para a terra. Mas tinha uma condição. Enquanto os dois faziam o caminho de volta para a superfície, ele não deveria olhar para trás. E aí eu dou para você apenas uma chance para adivinhar o que aconteceu. Bem, ele pegou a Eurídice e foram fazendo o caminho de volta para casa e não teve tantos problemas. Eles estavam indo bem, até que chegou o momento que ele atingiu a superfície. E Orfeu estava tão feliz que quis olhar para trás e ver o sorriso da sua esposa. Porém, ela ainda não tinha pisado na terra. Então Eurídice acabou desaparecendo e voltando para o submundo. Orfeu passou o resto da sua vida pensando e lamentando a morte da sua esposa. Bem, mas um certo dia, essa dor do Orfeu acabou irritando as bacantes, que era um grupo de mulheres que adoravam o deus Dioniso. E como viram que Orfeu não atendia ao pedido delas, elas atacaram ele e rasgaram Orfeu em pedaços. As musas recolheram todos os pedaços de seu corpo e os enterraram. Mas as bacantes pegaram a lira e a cabeça dele e jogaram no rio Ebros. A lira continuava tocando e a cabeça continuava cantando. Os dois foram descendo o mar até chegar na ilha de Lesbos. A cabeça se tornou o oráculo que competia até mesmo com outro oráculo que era o do pai do Orfeu, o de Apolo, que ficava em Delfos. A lira acabou se transformando em uma incrível constelação nos céus, a desejo dos próprios deuses. E essa é a triste história do Orfeu. A principal fonte sobre o que seria o Orfismo e o que ele prega seria a rapisódica, que pode ser chamada também de discursos sagrados em 24 rapisódias, que vem de 1º antes de Cristo até 1º depois de Cristo. Mas tem também outras fontes que contam outras teogonias, mas isso vamos falar mais pra frente. E aqui começam algumas diferenças nas histórias e personagens da mitologia grega. Por exemplo, Olimpio Duras escreve que, de acordo com Orfeu, o Zeus teria se deitado com a sua própria mãe, que nesse caso seria a Réia Deméter. Ele estava na forma de uma cobra. E disso teria nascido Perséfone, que é a famosa esposa de Hades. Só que diferente da mitologia grega, onde é mais comum a Perséfone ficar somente com Hades, aqui o Zeus também se deita com ela. E dessa união de pai e filha nasce Dioniso. No caso, a versão mais comum da mitologia grega coloca Dioniso como sendo o filho de Zeus e Semele. Mas aqui na história, Semele também está envolvida. É um pouco confuso, mas vocês vão entender. O Dioniso teria recebido o cetro do poder do seu próprio pai, e assim se tornou o rei dos deuses. Entretanto, se tem uma coisa que não muda nessas histórias, é o ciúme que a Hera tinha das amantes de Zeus. E ela de maneira alguma aceitaria o Dioniso como sendo o governante dos deuses. Então ela vai até os titãs e pede para que eles atraiam o Dioniso para longe. E quando eles fazem isso, eles atacam o Dioniso e despedaçam ele. Mas dessa vez, o Zeus não deixaria barato passar a morte de seu filho. Então ele pegou os seus raios e fulminou os titãs, transformando eles em cinzas. E aqui vocês já podem perceber que esse Zeus do Orfismo já é muito mais poderoso que os Zeus da mitologia grega base. Porque ele simplesmente matou os titãs. E lá na versão de Exíodo, na Tetonomaquia, quando ele faz praticamente a mesma coisa, ele não consegue matar eles. Apenas consegue cegar eles momentaneamente e causar uma tremenda tempestade. Depois de tudo o que aconteceu, a Atena foi até o local e pegou o coração de Dioniso. Do qual o Zeus conseguiu ressuscitar ele depois. E da cinza dos titãs, o Zeus criou a humanidade. E o Dioniso, em algumas versões das histórias, recebe o nome de Zagreu, que você deve reconhecer do jogo Hades. No caso, o Dioniso teria duas mães. E quando ele nasce de Perséfone, ele se chama Zagreu. E segundo essas outras versões, depois que ele morre, ele acaba voltando algumas vezes. E na última delas, que ele é filho de Semele, ele se chama Dioniso mesmo. E é daí que se inicia as histórias do Orfeu. O Dioniso seria a última geração órfica, herdando todo o poder de Zeus. E senso de Estorac, invoca o troante Dioniso, do Urro Ritual, primogênito, de dupla natureza, três vezes gerado. Senhor Dioniso, selvagem, inefável, oculto, bicórnio, biforme, encoberto de eras. De taurea versão, bélico, dobrado festivo, puro, ornófago. Das festas bienais, dos ramos de uvas, envolto em folhagens. Eu buleu, de muitos conselhos, por Zeus e Perséfone gerado em infalíveis relações. Imortal divindade, houve ditoso, o proferimento e doce e irreprochável. Inspiran-nos, detendo um benévolo coração de tuas armas adornadas. A mitologia grega mais base, usa até a agonia de Exíldo para explicar a origem de todo o universo, a origem dos deuses e tudo mais. Eu não vou me aprofundar muito nela, mas em resumo, tudo começa com o caos. E deles surgem os deuses primordiais, que são a Gaia, o Tártaro, Nix, Erobo e em alguns casos o Eros também, que é o deus do amor. A Gaia gera o Urano e juntos eles tem os titãs e também alguns outros monstros. E no meio desses titãs, tem o Cronos, que acaba derrotando o Urano, que também tem os seus filhos e é derrotado por Zeus e seus irmãos. Em resumo, é bem isso. Mas quando se trata de orfismo, complica um pouco. Cronologicamente falando, o corpo das histórias pode ser dividido de duas maneiras. As obras iniciais, onde tem apenas algumas partes e testemunhos, e as obras mais tardias. Mas aqui vamos focar nas obras iniciais, já que elas tratam das teogonias. A que eu vou falar aqui pra vocês, são três teogonias. Na verdade, seriam quatro, né? Mas a quarta não é bem uma teogonia, como vocês vão ver. A primeira é a do Neoplatônico Damácio, a teogonia de Eudemo, que veio do século IV a.C. Tem também a teogonia de Eurônimo e Elânico, do século II a.C. e a teogonia rapizódica. Além dessas, tem também algumas outras, como por exemplo, em 1962, o Papiro de Derveni, foi descoberto no noroeste da Tessalônica. Onde surgiu uma teogonia completamente diferente das três. Porém, como eu achei apenas a história das três primeiras, eu vou focar nelas. Mas também dá para falar um pouquinho sobre as lâminas douradas, que tem rituais funerários, e algumas informações que são bem interessantes. A teogonia de Eudemo conta que o primeiro dos seres teria sido a própria noite. Em seguida surgiram o céu e a terra, que por sua vez, geraram o oceano e tétis. Que também se uniram, e deles nasceram forces, reia e cronos. Esses dois últimos tiveram seus filhos, que eram Zeus e Hera. E algumas outras narrativas também podem completar essa teogonia. Dizendo que entre o surgimento do céu e a noite, teria existido um ovo, de onde surgiu o amor, que é representado por um deus chamado Phanis. A teogonia de Eurônimo e Elânico diz que a água seria o elemento primordial. E dessa água surge a lama. E dessa lama surge uma figura que parece representar o tempo. E acredite se quiser ou não, essa figura tinha ligações com um herói grego que é muito conhecido, que é o Heracles, ou Hércules. Esse ser era um dragão com cabeça de leão, cabeça de touro, e no meio tinha a cabeça de um deus. E após ele se unir com a drasteia, que era a própria necessidade, o Hércules tempo teria gerado primeiramente o éter e o caos. Em seguida um ovo, que é assim que quebrou, gerou o céu e a terra, e também o deus Phanis, que era o primogênito, um ser supremo que corresponde ao próprio universo. Depois disso é narrado o nascimento de Zeus por Cronos. E depois de uma disputa gigantesca, o Zeus teria devorado o Phanis, se tornando o deus supremo e o próprio universo de toda a mitologia. E depois disso nasce a Persephone, que se deita com o Zeus, e assim nasce o Dioniso. Já a Teogonia Rapizódica conta que a noite serviria de suporte para o surgimento da primeira divindade, que é o Tempo. E dela surge o éter, do qual é gerado um ovo cósmico de Phanis. Da união de Phanis com a noite surge o céu e a terra. E assim como na mitologia base, o céu é castrado pelo seu filho Cronos, que passa a governar o mundo. Entretanto, surge Zeus, que rouba o cetro do seu pai, devora Phanis, ganha o poder de criador, e disso surgem vários outros deuses. O Zeus então se deita com Réia e gera Persephone, e depois se deita com Persephone e disso nasce o Dioniso. O Dioniso então vira o comandante cósmico, mas é morto pelos titãs. Os titãs são fulminados pelos raios de Zeus, que de suas cinzas geram toda a humanidade. Athena pega o coração de Dioniso, e o Zeus tenta gerar o seu filho novamente com o Semele, porém, no sexto mês, ele morre. Mas então resolve encosturar o Dioniso na coxa de Zeus, onde é terminada a gestação e ele finalmente nasce de novo. No caso das lâminas douradas, elas foram encontradas nos peitos e nas bocas dos mortos, e parece não só concordar com a telgonia rapizódica, como de certo modo expandi-la. Os textos apresentam libações de leite e aclamações sagradas ligadas ao nome de Orfeu, e o que mais aparece nele são o Hades, o Lago do Oblívio e o da Memória. Ao chegar no Hades, a alma deveria se apresentar aos Guardiões ou a Persephone, dizendo ser filho do céu e da terra, que foi libertado por Dioniso. E eu não achei nada mais do que isso de interessante nessas lâminas. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, se inscrever no canal, deixando nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu! Amém!